O Esquadrão Esse é o campeão Ótão Ótiva Cruzeiro O 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 Rodada 1, iniciando contagem do anel. 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 Movimentação do anel. Cápsula de suprimentos sendo entregue. Cápsula de suprimentos chegando. Presente dos deuses. Cápsula de suprimentos. Cápsula de suprimentos. Cápsula de suprimentos. Contato com o hostil. Interessando inimigos. Tirei a vida do inimigo. Cápsula de suprimentos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.